Cristiano Beraldo também está conectado com a gente ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro que a gente precisa aguardar o avanço dessas investigações, mas tem uma linha de investigação que indica que o tal plano de execução poderia, inclusive, ter sido realizado por policiais. Lembrando que o delator, inclusive, teria falado ou revelado a participação de policiais nesse grande esquema do PCC. E aí, os tais policiais poderiam, conjuntamente com a facção ou não, executar esse plano. Claro que isso é apenas uma teoria. Por enquanto, uma hipótese, uma linha de investigação. A gente vai aguardar o avanço dessas apurações, Beraldo. Renato, a única certeza que temos é que este crime foi cometido por bandidos de alta periculosidade. Boa noite a você, Aldávio Lamota. Boa noite a nossa audiência, que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Isto. Independente de usar farda, ter distintivo, quem realizou esse ato, esse assassinato, essa execução, à luz do dia, dentro das instalações do Aeroporto Internacional, foi um criminoso profissional, preparado, que estava ali muito bem informado, sabia o momento de agir, aonde agir, quantas pessoas precisaria, o tipo de armamento a ser usado. Então, é criminoso. Agora, as investigações, elas precisam avançar e avançar, esperamos de forma célere, para que justamente tragam essas respostas. quem está envolvido, não só nos crimes delatados pelo empresário morto, mas também nessa execução. Isso é o principal. E se policiais foram afastados, eles estão sendo investigados. A gente também precisa ter um pouco de cautela nessas horas. Muita gente fica aí pressionando para querer colocar a culpa na polícia. E não é assim. É preciso ser feita uma investigação, uma investigação rigorosa. E repito o que já disse tantas vezes aqui nos Pingos Nuzis. Policial que é pego cometendo crime tem que ter pena dobrada, porque a sociedade espera dele uma atuação dentro do juramento que ele fez, de defender a sociedade, cumprir a lei. Então, ele, mais do que ninguém, tem que cumprir a lei. E se não faz, tem que ter pena dobrada. Agora, o governador Tarcísio e o secretário de RIT estão fazendo todo o possível para tratar esse caso com a seriedade e a responsabilidade que eles têm e para dar uma resposta à sociedade. Precisam de nós um voto de confiança.